Olá pessoal, estou aqui para convidar você para dia 25 do 3, assistir a nossa entrevista com o professor Rubens Garcia, que vai falar tudo sobre musculação, mitos e verdades. Você não pode perder, a entrevista está ótima e é claro, eu conto sempre com a sua audiência. Até lá!